Nesse trecho de estrada aqui, que dá acesso aos distritos de Catolé e Vicente, a gente encontra aqui, aqui é Sítio Mororó, a gente encontra a passagem do Riacho Cacodé, um trecho que não existe, onde não existe parede de barragem. Rio correndo livre aqui, água descendo forte, coisa que me dá saudade da minha infância, e água descendo, até porque muitos anos sem ver essas coisas, emocionante. Água corrente, essa coisa que a gente não vê na cidade há muitos anos. As barragens lá do Salles, do Jardim, da Picada, elas estão sangrando mais com as chuvas que caem na cidade. Muito tempo que a gente não vê o rio correndo água assim. Aqui é o Riacho Cacodé, no sítio Mororó, água descendo lá para a barragem do Canaã. Muita água descendo, que lindo, é um trecho que quando ocorre a cheia do rio, essa estrada praticamente fica interditada, a passagem está ali, lindo, não é? Muito bonito, gosto de apreciar esses momentos. Pasta descendo de uma barragem para a outra, mas é isso. Deus abençoe a nós, todos nós. Amém. Estamos chegando aqui ao sítio Cacodé. Cacodé que é a origem do Sr. Mardone, pai do atual presidente de Fortaleza, Marcelo Paes. Nem sei se o Marcelo Paes conhece essa região aqui. Empresário, muitos anos enraizado em Fortaleza, de repente nasceu por lá mesmo. É outra coisa que eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre cito o nome dele porque é uma figura ilustre, né? Uma das vezes que eu vim aqui em 2020, esse trecho de estrada aqui, eu acho que avança sobre a estrada que interdita praticamente, isola aqui esse trecho. Em 2020, passei por aqui, tive que descer do veículo e ir até a barragem a pé, que tinha até inclusive um trator atolado aqui. Se um trator ficar atolado, imagina um carro de passeio como o meu. Mas consegui chegar até a barragem do Cacodé. Daqui eu estou indo filmar, além da do Cacodé, a do Travessão dos Canutos. Vou pedir permissão do Sr. Canuto. Ele já me conhece. Pode dizer assim, ó. A Maria do Carmo Evangelista passou a informação para mim pelo Facebook. E eu vi a filmagem também no Zap. Dizem que foi 71 milímetros de chuva para aquela região. A Maria do Carmo Evangelista Vamos ver se o rio dá para dar condição de passagem, tem um funcionário da Índio fazendo trabalho por aqui Beleza? Vamos tentar descer aqui, olha o aguaceiro É algo que marcou a minha infância e quando chega essas épocas do ano, eu gosto de apreciar todos os momentos Eu vou tentar, se tiver condições de passar ali, ali o trecho do riacho que passa Tem uma paredinha baixinha ali, é tipo uma passagem molhada que está coberta pelas águas Estão descendo lá para a barragem do Canaã, está causando aquele belo espetáculo Olha que visual ali, a barragem do Cacodé sangrando Bom dia Mombaço, estou no Cacodé, onde passa o riacho que leva o mesmo nome Apreciando esse belo visual, olha a barragem da localidade de Cacodé Riacho Cacodé Nome da localidade que é Cacodé também Cacodé que é o que a origem do nome é indígena e vem em Coquidê Sangrando em grande quantidade A passagem, hoje eu não confio em passar por aqui Para chegar até a barragem, que está formando aquele belo visual Tentar pegar um ângulo aqui para fazer um trabalho de filmagem Essas coisas mexem muito comigo Apreciei muitas vezes o rio Bonabuiu, lá no trecho que intercorta a cidade Nesse aspecto aqui, é isso que eu quero ver esse ângulo Espero alcançar A barragem dá para ver daqui, olha Fazer um zoom, dar um zoom aqui Aí vocês observem Aí observem a passagem Das águas Pela parede Da barragem do Cacodé Águaceiro, hein Águaceiro, empurrando muitas Muitas pastas, as pastas descem Já aquele capim Corre em risco até de arrombar a parede da barragem Olha como é que está ali Aqui na estrada da margem ao riacho Dá para ver o visual do paredão Ganhando água em abundância Eita inverno maravilhoso, hein Tem que continuar assim Para repor a necessidade d'água Até aqui nos ajudou o senhor, vamos ver agora Mais um correo d'água descendo aqui, olha Descendo rumo ao riacho Aí dá para passar, tranquilo Sinto de Cacodé Estive aqui ano passado fazendo trabalho de fio baixo da moagem Da moagem Na volta pegamos chuva Poderia ter ficado um pouquinho mais um tempo a frente Não deu tempo para filmar O açude O açude que começou a construir aqui no ano de 2019 Inclusive está cheio Serviu para a gente lá um peixe Peixe frito, muito gostoso por sinal Uma delícia E voltando aqui embaixo de chuva Com receio de ficar ailhado aqui no caminho Porque na vinda A gente já encarou muitas poças d'água Eu vou passar na boa Mas por isso que eu estou um pouquinho apressado aqui na volta Deve estar imprevisto E o atoleiro, né? Hehehe E o pé d'água na volta Eu espero que não comprometa o meu retorno Não me deixe atolado Mais uma visão aqui da barraia do Cacodé Longe Só sangrando Uma boa lama, né? Dos vilarejos Cacodé Opa! Tudo bom? É! Na da moagem Da moagem É coisa linda Eu vou filmar daí de cima, eu posso? Aí da tua casa? Olha Uma rede na varanda Tem coisa melhor, né? É isso aí Dá licença aqui, tá bom? Pode Deixa eu entrar? Cacodé, uma linda fazenda Da bombaça Que a gente aprecia Esqueci o teu nome Noeme Era uma que fazia Puxar os alfininhos, né? Filmei assim, filma Puxando os alfininhos É Foi bom, né? Foi bom, né? Uhum Não pode ver essas coisas, né? É É o Cacodé Essa bela paisagem Que coisa linda, viu? Uhum Adeus Obrigado, tá? Tudo bom pra vocês aí Tivemos a moagem esse ano aí Eu venho de novo, tá bom? Vou estar presente de novo Tá bom Ali no trabalho de filmagem Beleza, tudo bom? Ué, talvez Se tiver um pouco em volta, né? É Ele passa a informação Tá bom, obrigado De nada Tá Então, pessoal Tá aí, ó Lá o fone da barragem sangrando Sangrando alto Muita água E aí? Tu foi lá no Canuto? Foi lá no Travessão dos Canutos E alto E lá tá dando peixe ou não? Tá Tinha pegou não? Não, a gente fez só pra filmar Ah Vamos sempre por lá Vamos sem peixe Foi? Bom demais Pois tem mais, tá tudo de bom Tá Aí ali na passagem boiada Você não vai não Você já foi lá Onde é a passagem boiada? Ali, ó Já passei, já estive lá Já estive Não dá pra passar a carro ali não, né? Dá não Dá não que a água carrega É, a água carrega com certeza Valeu Eu imagino Valeu Tchau